Apoie o canal Silas Mega se inscrevendo, ficamos agradecidos, vamos direto à notícia. Eliana dedica programa a fã que morreu após participar da atração e ganhar prêmios. A apresentadora Eliana dedicou o programa exibido no domingo dia 17 de outubro, a uma fã que participou da atração dominical no último dia 26 de setembro. Vocês lembram da tia Deia? Aquela que veio ao palco mostrar sua fé, trazer esperança de um mundo melhor com seu carinho e generosidade. Infelizmente, ela não teve a chance de aproveitar os frutos que colheu aqui conosco. Tia Deia partiu de uma maneira muito prematura e inesperada. Esse programa é dedicado a ela. Meus profundos sentimentos à família e que Deus conforte a todos, falou a apresentadora. Deia morreu no começo de outubro, e segundo divulgado, ela teve um infarto. Nas redes sociais, os telespectadores lamentaram a morte da vendedora de pastéis que ganhou vários prêmios ao participar do programa Eliana, do SBT. A homenagem que fizeram à tia Deia, estou chorando, comentou um seguidor. A tia Deia faleceu. Como assim? Meus sentimentos a toda a família. Eu assisti ao programa da Eliana e vi sua história, conquistou vários prêmios para poder mudar a realidade da sua família e não deu tempo de usufruir dos prêmios. Muito triste, escreveu outro telespectador. Poxa, a tia Deia que participou do programa Eliana em pouco tempo, faleceu. Meus sentimentos a toda a família e amigos, postou uma pessoa. Meus pêsames para a tia Deia, que Deus conforte o coração dos familiares, comentou o seguidor. Deixe seu like e comente para que esta história não seja esquecida e sintetizada neste vídeo. Apoie o canal se inscrevendo, ative o sino das notificações, obrigado.